Bom pessoal, nessa vídeo-aula eu vou estar ensinando como dar entrada em uma nota fiscal no IP, através do módulo fiscal, lançar nota fiscal de compra. Por aqui é possível você baixar o XML da NFE, digitando aqui a chave de acesso com 44 dígitos, como por exemplo eu vou fazer agora. Pronto, isso aqui eu poderia também ler com leitura de código de barras, que eu já teria esse código aqui mais fácil, diretamente no Danf, com código de barras. Em seguida eu iria baixar aqui a ciência da operação, selecionaria o certificado, e iria baixar o manifesto. Próximo passo seria baixar aqui o XML, ok? Selecionaria o certificado e baixaria o XML. Beleza. Como eu não tenho nenhum certificado instalado nessa máquina, eu vou fazer a importação, né, que é o processo bem simples. Logo após eu baixar o XML aqui eu já iria para o processo de importação do XML diretamente no sistema. Então como eu já tenho um XML eu vou aqui importar, lembrando que sempre que eu baixar uma vez o arquivo XML, ele sempre vai ficar salvo no disco local C, pasta IP, administrativo, NFE, download. E aqui eu vou selecionar o XML, ok? Essa nota de entrada ela veio com 2 CFOP, 502 e 5405. Aqui eu seleciono o CFOP de compra, ok? Aqui também eu informo o CFOP de compra, 2 CFOP. E confio. Ok. Esse código XML é o código de barras ou código interno do produto do fornecedor. Nome do produto XML é o produto do fornecedor. Ok. Essa coluna de produto já seria o meu estoque. Tá? Como não apresentou nenhum produto aqui para ligar, né, automático, acontece algumas situações. Primeiro, esse produto ele pode não ter vindo com código de barras, né, no Danf, no XML, que por isso não reconheceu, ou eu posso não ter esse produto cadastrado. Que no meu caso aqui é o código de barras. Vamos lá. Ok. Esse produto, caneta, bake e cristal, azul, ponta fina. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu estoque. Vou voltar aqui. Tá? Eu posso localizar manual ou eu posso cadastrar esse produto caso eu não tenha ele no meu estoque. Vou certificar se eu tenho ou não. Ok. Eu tenho esse produto. Talvez eu não tenha o código de barras desse produto cadastrado. Ó. Viram só? O meu produto no meu estoque não tem código de barras cadastrado. Se tivesse código de barras cadastrado, né, reconheceria automaticamente. Ou a coluna produto XML com a coluna do meu estoque. Ok. Então eu vou dar um ctrl c aqui no código de barras desse produto. E vou lá no meu estoque. E vou colocar esse código de barras aqui. Ok. Pronto. Ok. Essa tinta guache eu não tenho. Não tenho a tinta guache. Ok. Eu posso simplesmente cadastrar ela com um clique. Ok. Já veio pra cá o nome do produto. Já veio a referência interna que eu não vou usar. Fornecedor já veio também. Categoria eu vou informar aqui. Papelaria. Marca eu vou colocar geral. Ok. E uma coisa interessante. Aqui eu comprei. Deixa eu fechar aqui pra mostrar melhor. Aqui eu comprei. Três caixas de tinta guache. Correto. Caixa com seis. Aqui ó. Caixa com seis. Beleza. Eu não vou vender esse produto por caixa. Eu vou vender por unidade. Ok. Cadastrar produto. Vou informar. A categoria. Marca geral. E aqui eu vou informar. Unidade. Ok. NCM já fica automático. Esse preço aqui. É da caixa. Com seis. Certo. O que que eu vou fazer. Eu vou dividir. O preço da caixa. Para seis. E vou pegar esse resultado. E adicionar no preço de uma unidade. Ok. Aqui eu vou adicionar minha margem de lucro. Exemplos. Ok. E aqui já me dá o preço de venda. O preço simbólico. Que eu posso alterar depois. Outra coisa importante. Que a gente tem que observar. É a questão da tributação. Tá. Esse produto. Ele é. Ele é. Tributação dele. É não tributada. 41. Beleza. Eu vou me basear nisso. Para me cadastrar o meu produto. Observe. Que esse produto. Já veio com. O código de barra. Ok. Tá certo. Que esse código de barra. É da caixa. Mas. A gente vai utilizar ele. Ok. Pronto. Ok. Próximo produto. É argamassa. Eu também não tenho. Né. No meu estoque. Então eu vou. Cadastrar. Pago uma referência interna. Vou colocar aqui em serviços. Marca geral. Esse aqui vai ficar por unidade. Ou pacote. Né. Unidade. O preço já tá. Da unidade. Vou dar um enter aqui. E adicionar minha margem. Ok. Olha a tributação. Tributação da argamassa é. 10. Ok. Tributação da argamassa é 10. Ok. Já veio pra cá o código de barra. Do produto também. Ok. Muito prático. Acontece de as vezes. Alguns produtos. Né. É. A gente não cadastrar com código de barra. Se quando eu faço isso. Eu não adicionar um código de barra. Em um produto. As vezes. Aquela pessoa que eu tô vendendo. Né. Acontece. De dar esse problema. Lá no meu cliente. Um exemplo. Olha. Eu vendi pra ele aqui. Um arame recusido. Por exemplo. Eu comprei né. Um arame recusido. E eles não utilizam o código de barra. No arame. Acontece. Então. Meu código de barra. Se eu cadastrar dessa maneira. Ele vai continuar. Sem. É. Perdão. Meu arame recusido. Vai continuar. Sem o código de barra. Ok. Vou informar um grupo. Aqui eu vou vender por. Quilo. Aqui eu adiciono a minha margem. E a tributação é 60. Ok. Como observar aqui na última. Não veio o código de barras. Ok. Quando acontece isso. Eu posso muito bem. Depois. Né. Vou lá. Localizar esse produto. 3065. E adicionar o código de barra dele por aqui. Ok. Pra ficar tudo certinho no meu estoque. Certo. Então. Aqui eu já liguei. Né. Meus produtos. Que vieram na nota. Com meu estoque. Ok. E agora o próximo passo. É eu atentar para as unidades de medida. Exemplo. Eu comprei 20 unidades de caneta. Ok. Certo. Agora no segundo produto. Eu comprei 3 caixas de caneta. Se eu deixar dessa maneira. Ele vai entrar no meu estoque. Apenas 3 unidades. Né. De tinta glass. Perdão. O que que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui no meu. Na minha unidade de medida. E cadastrar a unidade caixa. E eu vou dizer para o sistema. Que nessa caixa. Vem 6 unidades. E aqui eu seleciono. A unidade caixa. Vai entrar. Né. No meu estoque. Não só 3 unidades. Mas sim 3 caixas. 3 vezes 6. Ok. Argamassa. Tá certinho. 2 unidades. Arameia cozido também. Doce quilo. Beleza. Aqui também. Se eu tivesse. Por exemplo. Um depósito. Onde eu estivesse. Bardo nessa mercadoria. Eu poderia selecionar aqui. O local do depósito. Para dar essa entrada. Né. E essa entrada. Cairia no meu. Armazenamento. Ok. Aqui eu vou estar. Fazendo demonstração. Dando a entrada. Diretamente. Na loja. Estoque da loja. Certo. Confirma. Confirma no F3. Beleza. Outra coisa legal. Que tem no hiper. É a opção de você. Adicionar. Né. Valores de frete. Seguro. Né. Ou despesas. É. Que você teve com essa nota. Com essa mercadoria. Até ela chegar nas suas mãos. Você já tem aqui a noção. De quanto ela saiu. Do fornecedor. Mas aí. Para ela chegar até mim. Eu gastei. 50 reais de frete. Um exemplo. Ok. E despesas acessórias. Eu gastei mais. 30. Com carregador. Um exemplo. Ok. Aí. Eu poderia vir aqui. Marcar essa caixinha aqui. Porque eu não quero. Né. Que esses valores. Esse valor. Do frete. Que eu adicionei aqui. Eu não quero. Que ele totalize. Com o total da nota. A nota. Eu estou devendo. Certo. E o frete. Eu já paguei. A mesma coisa. Despesas acessórias. Eu lancei. Despesas acessórias. E eu marco aqui. Porque. A despesa acessória. Eu já paguei. A nota. Eu estou devendo. Então. Ele não pode juntar. Esses 80 reais. Aqui. No valor da nota. Ok. Pronto. Agora eu vou confirmar. Já estou na tela. De alteração. De preço. Certo. Aqui. Ele já me jogou. No preço. De custo. O valor. Do produto. Do fornecedor. O valor. Saiu. Para mim. Para mim. E já adicionou. Também. Aqueles. 80 reais. Que a gente calculou. Aqui. 50 de frete. E 80. De despesas acessórias. Ele junta. Esses 80. E divide. Né. Divide. No preço. Dos produtos. Essa nota. Aí eu posso. Manter preço. Ou eu posso manter. Mercap. Mercap. É a porcentagem. Que eu utilizava antes. Por exemplo. Ó. Esse produto. Eu estava ganhando 100%. Nesse eu estava ganhando essa. Essa. Essa variável aqui. 40.65. E nos demais 40. Se eu manter preço. Né. Eu vou observar que eu estou perdendo dinheiro. Ok. Eu estou perdendo dinheiro. Certo. Em tudo. Em tudo eu estou perdendo. Então. Eu poderia. Adicionar minha margem de lucro. Ele já me daria meu preço de venda. Ok. Ok. Se eu clicar em manter preço de venda. Né. Manter Mercap. Ele me dá a margem que eu estava ganhando antes. E eu posso diminuir também. Ou adicionar. Ou arredondar esses preços. Ok. Da maneira que. Você achar melhor. Ok. Nessa tela aqui. É para alteração de preço. Você ainda tem a comparação do preço. Né. Que saiu para você. Quanto você estava ganhando. Quanto você estava vendendo. E aqui é os novos preços. Novo preço de custo. Nova margem de lucro. E novo preço de venda. Ok. Tudo certinho. Né. Podemos avançar. Agora. Agora é a parte de cadastrar o contas. A pagar. Tá. Já veio para cá o valor que saiu só a nota. Sem o frete. Você vira que eu adicionei um valor absurdo. De frete. 50 reais. Mais 30. E uma nota que me custou apenas 75 e 70. Né. Então ele aumentou e muito o preço dos produtos. Devido. O. O frete. Mas. Esse valor que eu adicionei de frete. E despesas acessórias. Não aumentaram o valor da nota. Porque essa nota eu estou devendo. Frete eu já paguei. Despesas eu já paguei. Ok. Aqui eu vou cadastrar como boleto. Centro de custo boleto de fornecedores. Né. Ou centro de custo padrão. Quantidade de parcelas. Esse boleto foi parcelado. Se foi em 1. Se foi em 2. Né. Esse meu foi parcelado em 1. E o vencimento. Né. Foi para a data do dia 27 do 5. Ok. Quando eu confirmar aqui. O sistema já vai. Lançar no meu. Na minha base. Os meus produtos. Que eu acabei de cadastrar. E atualizar preços. Olha só. Tinta guache. Arga massa. Com estoque já. Com preço alterado. E o arame recusivo. Ok. Se faltar alguma coisa. Se faltou colocar um código de barras. Eu posso vir aqui. E adicionar meu código de barras. Ou eu posso. Exemplo. Utilizar. Né. Como no caso aqui. Da tinta guache. Eu vou aqui em código de barras. Esse código de barras aqui. É da caixa. Certo. Deixa eu excluir ele aqui. E eu vou adicionar esse código de barras. Na caixa. Aqui eu dei um Ctrl C. Tá pessoal. Ctrl C. Selecionei o multiplicador. 6. De caixa. Ele já entrou para o código de barras. Da caixa. Toda vez que eu lançar esse código de barras. No meu frente de caixa. Ele vai entrar. Não uma unidade. Mas sim 6. Ok. E eu posso também. Cadastrar aqui. O código de barras. Da unidade. Exemplo. Código de barras da unidade. Código de barras da caixa. E código interno do produto. Correto. Bom. Essa foi uma. Vídeo aula. De como. Como dar entrada. Né. Através do módulo. Lançar nota fiscal de compra. No IPER. Ok. Em breve. Ela vai estar disponível aí. No nosso site. Pra você. Quando você. tiver uma dúvida. Vai lá no site. Acessa. www.techprintinformatico.com.br Na área de downloads. Tem os links dos vídeos. Ainda não. Ainda não tem. Mas vai estar disponível em breve. Você vai lá no link dos vídeos. E vai estar todas as suas aulas lá. Pra nos ajudar. Da melhor maneira possível. Ok.